E o apresentador e humorista Danilo Gentili resolveu desabafar e disse tudo o que pensa com respeito às pessoas que dizem todes. Ele falou tudo, sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que ele falou aí. A pessoa vai lá e fala todes, não é que ela tá brigando por nada. Ela tá só brigando pra ter um tipo específico de rebanho torcendo por ela. É uma piscadela pra um rebanho com essa bobeira. E o que eles querem é que alguém seja contra, pra eles pegarem a psicologia inversa e falar, olha como somos perseguidos, olha como a sociedade não quer. Você não tem que ser contra, porque isso é uma bobeira. Isso tem que ficar no campo da bobeira. É igual fazer uma lei dizendo que está proibido ficar em pé em cima da cadeira, porque a cadeira foi feita pra sentar. Não, meu amigo, é só você sentar. Quem ficar em pé em cima da cadeira, todo mundo está vendo que é um retardado, entendeu? Essas pessoas que estão falando todes, são completamente desconexas do mundo real. Vai falar todes pra um taxista na rua. Vai falar todes pra um padeiro fazendo pão. Você vai falar todes pra faxineira. Isso não tem conexão com o mundo real. Isso é só um marketing de um rebanho. E uma coisa muito besta, muito boba, que deve ficar resguardada a rodinha da Vila Madalena. Ele mandou recado pra todes. E você sabe o que é todes? É aquele achacolatado bem gostoso. Isso aí é o Todd, pé de pano. Que realmente é bastante gostoso, né? A achocolatada aqui, eu gosto bastante. O sabor dele é muito bom, né? Assim como o Nescau. Os dois é bem gostoso. Quer dizer que você gosta de chocolate? Gosto demais, é muito bom. É verdade, pé de pano. Então o Danilo Gentili, ele falou tudo o que ele pensa a respeito do todes. E todo mundo comentou. É verdade, pé de pano, todo mundo comentou. Por exemplo, o perfil Gameheart comentou. O cara é um gênio incompreendido. Isso, 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 isso. E aí o Felipe7473 disse embaixo. Na verdade, todas as narrativas são para controlar o que pode e o que não pode dizer. Disse aqui, né? Então o pessoal tá comentando muito. E o Danilo Gentili desabafou, abriu o coração e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que disse o Danilo Gentili? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço! Cabo!